Fala meus queridos! E aí pessoal, como é com vocês? Eu espero que bem, bora ficar bem, assim como esses bichos aqui tão maravilhosos, olha só que beleza! Galera, tudo muito fácil de se fazer, esse vídeo aqui tá bem didático, olha só o tamanho desse vídeo pra você aprender 6 animais diferentes, né? Que 6 o que? Vixe, são 5, rapaz, eita pau, Davi, calma! Então tá aqui esses 5 bichos pra você aprender, tão legais, tão bacanas, cara! E meus queridos, é como eu disse, não tá complicado não, qualquer um pode aprender isso. Muito legal pra você ensinar pros seus alunos, talvez pros seus filhos, pra você fazer pra vender aí em biscuit, que aqui eu fiz com massa de modelar, mas você pode fazer com outros materiais, tá bom? Então tá um vídeo muito bacana, que eu creio que vai ajudar vocês até pra fazerem mais animais da sua maneira, tá bom? Já gostou da ideia? Deixa aí o seu gostei, rapaz! Me segue lá no Insta, meus queridos, o Quase Artista, e também se inscreve no canal se você não é inscrito. Larga o gostei e se embora pro vídeo agora, meus queridos! Vamos aprender a fazer esses animais! Ih, 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 é o barulho do mocego, ó! Esse mocego ficou legal! Vale se eu gostei! E vamos lá, meus queridos! O primeiro aqui que eu vou fazer vai ser o pinguim, tá bom? O pinguimzão aqui, tá bom? Não é o inimigo do Batman, é o pinguim mesmo, esse animal tão querido. Pega uma bolinha, agora eu faço aqui uma coxinha, tá bom? Quando eu digo uma coxinha, galera, é que eu vou fazer uma parte bem maiorzinha embaixo e vai afinando em cima, tá bom? Esse aqui é o corpo do nosso pinguimzão, olha só a facilidade do negócio. Agora, meus queridos, você pega aqui um pouquinho de branco, tá bom? Pra ser a parte branquinha que o pinguim tem na barriga, tá bom? Aí eu venho aqui, amasso um pouquinho, veja só, fazendo tudo agora aí na frente de vocês, fácil e tranquilo, beleza? Lembrando, pode ser fácil pra mim, pra você seja mais um pouco complicado, mas isso não importa, o importante é você tentar, tá bom? Só de tentar você já tem os parabéns. Põe aqui assim, galera, a parte branquinha, ó como fica bonitinho, tá vendo? Agora pega aqui um laranja, beleza? Porque esse laranja vai ser o biquinho do nosso pinguimzão, rapaz! E põe aqui, ó só como já fica legalzinho. Se você quiser um pinguim minimalista, aqui basicamente ele já tá pronto, né não? Olha que engraçado! Mas bora fazer um pouquinho melhor, ó, eu pego aqui também o laranja e já vou usar pra fazer as patas dele. Falando em pinguim, tinha aquele pingo antes, você assistia a pingo, era um desenho de pingo bem legal, bem legal, viu? Aí põe aqui assim, ó, beleza? Faz aqui uma coxinha só aqui amassada, põe aqui no lateral, deixa ele com esse pezão que fica bem bacana, né? Pega aqui de novo o preto. Vamos de preto. Divide em dois aqui essas duas bolinhas, faz a coxinha de novo, tá bom? E agora você amassa a coxinha, beleza? Ó só a facilidade. E faz aqui, rapaz, o bracinho do pinguim. Ó só como ele vai ficando legal. Bacana, né? Bem fofinho. Põe aqui assim, lembrando que você poderia botar esses braços abertos, fechados, de qualquer jeito aí que você é o dono do pinguim. Agora eu vou fazer os olhinhos dele, tá bom, galera? Eu vou pegar aqui o branco, evidentemente. O chato da massa branca, que é aquela suja muito fácil, cara! Ainda mais quando é branco e preto, que o preto é o que suja mais assim a massa. Eu vou pegar duas bolinhas, põe aqui em cima, tá bom? Ó só que coisa fofa, rapaz. Põe aqui em cima. E agora duas bolinhas menores pretas, meus queridos. Ok, ok? Pega duas bolinhas pequeniníssimas pretas. Olha aqui no meu dedo, dá pra ver? Ei, chapau, que é muito pequenininho. E já põe aqui no seu pinguizão. E ele fica bem legal. Aí, ó. Tá, tá! O pinguim está pronto e está bem legal. Simbora agora pro outro animal. E vambora lá agora fazer um jacaré ou crocodilo. Eu nunca entendi muito bem a diferença dos dois, sendo muito sincero. Acho que o crocodilo é maior, né? Não sei o quê. Então, simbora, 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 meus queridos. Aqui eu pego uma bola, tá bom? Eu vou usar cinco bolas no total aqui pra fazer o corpo do crocodilo, tá bom? Então, bora lá. Bora amassar aqui. Eu prefiro muito mais amassar na mão do que numa superfície, beleza? Aí eu vou fazer uma coxinha bem bondudinha, tá bom? E tá aqui o nosso corpo do crocodilo, né? O objetivo é ser simples e tranquilo. Aqui eu dou uma maciada também na ponta, tá vendo? Fica nessa pegada. Simbora agora fazer o rosto dele. A cara desse bicho aí tão amedrontador que eu só quero ver ele em massinha de modelar. Então, o que eu vou fazer agora? A coxinha, nossa famosa coxinha. Eu termino sempre esses vídeos aqui, meus queridos, com a vontade de comer. Então, agora, ó, eu puxo aqui. Tá vendo? Só no meiozinho aqui eu dou uma afundada cá. Fica assim, tá vendo? Foque, minha câmera! Aí eu dei uma focadinha, beleza? Agora eu conserto aqui, beleza? Dos lados também, pra fazer a região do focinho desse crocodilo. Eu lembro que minha mãe me chamava de croco, de crocodilo. Que carinhoso, hein, manha? Eu gostava, eu ainda gosto, na verdade. Então, eu abro aqui o espaço onde vai entrar os olhinhos dele, meus queridos. E puxo aqui o narizinho do croco, o crocodilo, né? Tem uma piada muito boa aqui. O menino chega assim e fala, Mãe, um coco levou o papai. Aí a mãe, um coco, meu filho? É, um cocodilo. Valeu, papai! Aí agora o que eu vou fazer? Que coisa triste. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que delimitar uma linha aqui na boca desse crocodilo, beleza? Aí o que eu vou fazer? Você pode pegar qualquer tipo de material. Eu mesmo aqui tô com um palito, cara. Um palito de picolé, né? Então, eu venho aqui e vou abrir essa boquinha do nosso crocodilo, beleza? Você podia usar um palitinho, você podia usar uma régua, você podia usar uma esteca, beleza? Uma esteca, por exemplo, como essa aqui que fica bem legal. Ah, mas eu não tenho uma estelecateca, uma esteca. Rapaz, então você pode se virar. Fique tranquilo, fique na paz. Aí é o que, beleza? Olha só que facilidade. A gente já fez aqui a cara do crocodilo, beleza? Ou do jacaré, não sei, depende. Bora falar que é jacaré, que aqui no Brasil tem jacaré, né? Então, eu botei aqui, beleza? Olha o rostinho dele. Essas quatro bolas aqui atrás vão ser as patas dele. Olha só a facilidade, como é que eu faço as patas. Faço aqui uma coxinha, tá bom? Chego aqui, viro. Eu viro assim, tá bom? Pronto, tá pronta. Aí, se você quiser detalhar mais um pouquinho, você pode fazer três listras aqui. É de um jeito bem fácil e tranquilo, veja só. Pega aqui o seu palito, pega o que você tiver em casa, a sua régua, e faz três tracinhos. Tá, tá! Está feita aqui, ó, a patinha dele. Aí você bota, bata, nossa, você bota uma pata aqui, tá bom? Uma patinha aqui, e as outras aqui atrás. Eu vou mostrar agora. E sim, bora! Olha só como fica o nosso jacaré. Fica bem legal, né? Mas, claro, bora botar um zóio nele, né? Aí eu vou pegar aqui duas bolinhas, tá bom? Essa parte é bem fácil de fazer o olho dos bichos, né? Pego aqui, põe cá. Aí, ó, vai ficar zoiudo o nosso jacaré, o nosso crocodilo, você que escolhe. E agora a partezinha preta. Eu não vou mostrar mais, meus queridos, como é que faz os olhos, porque agora vocês já sabem. Já fiz tanto no pinguim, quanto no jacaré. Aí, ó, como fica legal. Ó só, muito bacana, né, cara, o jacaré? Uma dica também aqui do quase artista. Pô, quase artista, esse jacaré dá cara de bobão. Eu até gostei, quero deixar ele com cara de mau. Uma dica, põe a sobrancelha nele, encurvada, pega aqui duas cobrinhas, põe assim. Ó só como ele vai ficar com cara de miserável. Ó só. Deus é mais! Eu que não quero me meter com um bicho desse. Ó só como tá legal, né? As sobrancelhas dão um bom destaque na peça. Ele tá com cara de miserável, mas eu quero que ele tenha a cara de gente boa, a cara de abestado assim mesmo. Pronto. Simbora lá pro nosso próximo bicho! Opa, não tá me esperando agora, né? Tô aqui pra perguntar se você já deu um gostei. Dá um gostei, cara? Me ajuda demais. Deixa aí um gostei, vai. Bora agora pro vídeo. Bora aprender a fazer esses animais. Olá, nossos bichos. Agora bora pro terceiro. É um elefantezão. Nossa, isso aqui foi o elefante, entendeu? Ah, tudo bem. Eu tentei. Ó, eu boto aqui, ó. Eu simplesmente pego nossa coxinha e faço aqui como se fosse uma bala, tá vendo? Eu arredondo um pouquinho mais aqui embaixo. Agora o que eu vou fazer? A cara do elefante é bem icônica. Ela tem um formato de amendoim. Então eu pego assim, amasso aqui um pouquinho, tá bom? Aí daqui eu venho e amasso um pouco cá. Uma formazinha que lembra um pouquinho amendoim, né? Só que com uma parte bem assim menor do que a outra, né? Essa parte aqui de baixo, ela é bem mais larga. Aí eu ponho aqui assim, ó, meus queridos. Ponho cá e agora eu vou puxar a tromba do nosso elefante. Muito fácil. Eu venho aqui, ó, e já puxo de cá mesmo. E perceba como fica bem legal, fica bem engraçado. Eu venho e faço um relevozinho aqui. Então tá aqui a tromba do nosso elefante. Pode até dar uma empinadinha aqui, ó. Fica legal também. Muito show. Agora bora para as orelhas tão icônicas que todos os elefantes têm, basicamente, né? Simbora que fazer aqui as orelhas também é fácil. Olha só, veja só. Pego aqui uma bola, amasso. Amasso, 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 tá bom? E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu pego aqui, ó, e dou outra amassada aqui do lado. Aí fica essa orelha assim que foi um pouquinho comida aqui do lado, ó. Parece minha orelha toda tortinha, ok? Fica assim mais ou menos. Aqui esse contorno que eu tô falando. Agora você chega aqui, meu caro, e põe do lado. Aí ó, que beleza. Ó a orelha do elefante aí, tá vendo? Faz a mesma coisa do outro e já põe as perninhas dele. Ó só. A perninha, você chega aqui, faz uma colunazinha. Não vamos detalhar muito. Já chega e coloca aqui. Aí faz que nem um crocodilo. Coloca as outras três ao redor dele. E ó só o elefante pronto como é que ele fica legal, galera. Uma coisa importante, o bicho tem que ter um rabinho. O rabinho é tranquilo, é uma cobrinha, uma minhoquinha que você põe aqui atrás. E ó só que bacana. Legal que os animais aqui vão tomando mais forma. Se você quiser detalhar mais um pouquinho, você pode vir aqui embaixo, ó, da tromba dele, tá bom? Isso aqui é bem opcional. Ele já tá bem legal. Aí você pode cortar aqui assim, ó. Você fez a boquinha dele e fica bem legal também. Então faz, deixa aqui o nosso elefante. E agora sim, bora fazer um coelhinho, ó. Um coelhinho. Eu queria aqui do meu lado uma coelhinha. Bota aqui agora essa bolinha. Faça a nossa famosa coxinha. É uma empresa de coxinha. Podia patrocinar o canal, né? O que der é boa. Agora eu ponho aqui, tá bom? Uma cabecinha na coxinha, beleza? E agora eu pego aqui pra fazer tipo a barriguinha como a gente fez do pinguim, tá bom? Eu boto uma barriguinha cá do nosso futuro coelhinho. Beleza? Fácil e tranquilo. Agora eu pego aqui e vou fazer ele com um funcinho bem grande, tá bom, galera? Eu vou pegar duas bolinhas aí ponho um aqui do lado e um aqui desse, tá bom? Fazer ele com um funcinho bem grandinho que eu acho bem bonitinho, cara. Animais com funcinhos grandes. Agora eu chego aqui, ó e vou botar cá no meio a mesma cor que eu usei pra fazer aqui a barriguinha dele, tá bom? Fica aqui, fica bem legal. Agora uma coxinha cá eu amasso também. O que vai ser isso aqui? Vá, você que é inteligente, meu querido, minha querida? A orelha do coelho. Aposto que você acertou. Aposto, aposto que sim. Perceba, galera, que realmente essas peças têm um nível de facilidade maior porque eu tô fazendo tudo aqui com vocês com poucos cortes, tá vendo? Isso é bem legal e tem seu valor. Inclusive, se você chegou até aqui dê o seu gostei, por favor, que me ajuda muito. Ajuda demais mesmo, tá bom? Aí eu faço aqui, beleza? Olha só como fica bacana. E agora, meus queridos, vamos fazer também as patinhas dele. Eu pego aqui, ó, vou fazer ele tipo segurando a barriguinha dele, né? Que ele comeu um bocado. Aí eu venho aqui e subo um pouquinho pra cá. Fica aqui assim. Se você quiser, você pode fazer ele segurando uma cenoura. Seria bem interessante também, né? Põe aqui assim pra fazer ele sentadinho, tá bom? E agora, pega aqui as duas bolinhas e vai fazer como se fosse a perninha do jacaré, tá bom? Vem e dobra cá, tá bom? Aí deixa aqui como se fosse uma bolinha assim. Aí, ó, beleza? Fica uma perna de coelho mesmo. Aí põe aqui assim. Fica bem legal. Aí, ó como vai ficando. Que legal, né, galera? E, claro, aqui atrás tem que pôr o rabinho do coelho que eu vou botar somente uma bolinha. Um rabinho bem pequenininho que ele tem, tá bom? Se você quiser, você ainda pode pôr uma cenoura aqui do lado. Uma cenoura você pode fazer de uma maneira muito fácil. Você pega aqui uma partezinha laranja. Faz aqui, ó. E agora você também pega tipo uma folhinha. Pega uma folhinha. Dá aqui uma amassadinha. Chega aqui. Junta cá. E aí você chega e põe aqui na mãozinha dele que fica bem legal. Bem bacana. Aí, ó que bonitinho. Bem legal, né, cara? Bem legal mesmo. Bota o olho dele que o olho eu já ensinei a fazer. E agora, gente bonita, pra finalizar, vamos fazer aqui um morcego, tá bom? Um morcego, vou fazer fácil e tranquilo. Eu pego aqui a cabecinha dele, tá bom? Chego e puxo aqui nos cantinhos. Tá bom? Fazer como se fosse a cabeça do Batman mesmo. Adivinha o animal que ele se inspirou? Um morcego. Aí fiz aqui, beleza? Fica parecendo um diabinho. Não foi a melhor referência, mas vocês entenderam. Agora, pra fazer o corpinho dele, galera, não precisa ter muita massa, tá bom? Eu consigo ter bastante asa e pouco corpo, cara. Aí eu chego aqui, dou uma afundadinha cá, puxo umas perninhas, tá bom? Aí eu venho e boto a cabeça dele aqui assim. Aí, ó, que beleza. Põe a cabecinha dele aqui, ele vai ficar com o cabeção, tão vendo? Agora a asa dele, que é o mais importante do nosso morcegão, você pega aqui, abre bem, meus queridos. Pode abrir bastante mesmo, ó. Beleza? Aqui na ponta, você deixa uma ponta. Na ponta, você deixa uma ponta, tá bom? Aí, ó, que beleza. Põe a cabecinha dele aqui, ele vai ficar com o cabeção, tão vendo? Agora a asa dele, que é o mais importante do nosso morcegão, você pega aqui, abre bem, meus queridos. Pode abrir bastante mesmo, ó. Beleza? Aqui na ponta, você deixa uma ponta. Na ponta, você deixa uma ponta, tá bom? E aqui, você também vai deixar outra ponta, como se você fizesse o símbolo do Batman, ok? Fica aqui assim, mais ou menos, tá vendo? Aí depois, você vai vir aqui e colocar nessa parte de trás aqui, ó. E já pode juntar com a perninha do morcego aqui. Aí, ó, como fica bacana, como fica legal. Fica bem grandão, né? Faz a mesma coisa do outro lado e põe dois olhinhos vermelhos nele. Então, pronto, meus queridos. Olha só essa galera aqui. Olha só como eles ficaram legal, cara. Legal. Poxa, eu gostei demais. Ó, o morcegão, parceiro, ficou imponente, ficou legal, hein? O pinguim, achei muito bacana. Cara, esse coelho tá muito fofinho, viu? Tá muito legal. Esse elefante também tá bem legal. O crocodilo, pô, já gostei de tudo. Gostei de tudo. Ficou melhor do que eu imaginava. Então, é isso, meus queridos. Se você já gostou, deixa aí o seu gostei. Tamo junto. Muito obrigado a você que chega aqui no final do vídeo. Se você chegou no final do vídeo, comenta aí que você me deixa muito feliz, tá bom? Tchau, meus queridos. Fiquem bem, fique com Deus e bora fazer esses bichos aí tudo.